Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pedro RTL. Bom, está se aproximando aí o pagamento do mês de abril, né? Já mostrei o calendário no vídeo anterior. Quem quiser consultar o calendário completo, é só entrar aí no vídeo anterior, tá certo? Mês de abril, né? Começa a pagar a partir do dia 26 e vai até 8 de maio. Então, até 8 de maio tem gente recebendo pagamento de abril. E também tem muitas especulações aí, né, pessoal? Muitas pessoas passando informações extra-oficiais. O que é isso? Que não existe ainda. A gente não vê isso, o governo falando, não vê ninguém falando, nenhum órgão. Porém, eu dando uma lida aqui nos comentários, muitas pessoas comentando, muita gente falando aí, alguns canais falando que o pagamento do 13º salário vai ser feito de uma só vez junto com o pagamento do mês de junho. Você acredita nisso? Deixe seus comentários aqui embaixo, né? Muita gente comentando, falando que, poxa, tem canais aí falando que vai ser de uma só vez. Mas nós não temos informações oficiais sobre isso. Nós temos informações extra-oficiais, que são canais que, acho que, para gerar conteúdo, fica falando isso, tá certo? Para gerar visualizações. Aí inventa, cada vez fica inventando historinhas, tal, para confundir a cabeça do aposentado, do pensionista, né? Para confundir a cabeça de vocês. Mas, na verdade, não tem essa informação, pessoal. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, em função de vários comentários aqui no meu canal, perguntando se isso é verdade. E a minha resposta é que não existe essa informação oficialmente, tá certo? Isso é extra-oficial que alguém inventou aí para ganhar visualizações nos seus canais, tá certo? Mas não existe isso. O governo não se pronunciou em relação como vai ser o pagamento. Bom, a única coisa que nós sabemos, certo, né? Pura convicção, 100% certeza, é que em 2020, ano passado, nesse mesmo mês, mês de maio, no mês de maio, o governo pagou a primeira parcela do 13º salário, certo? E no mês de junho, pagou a segunda parcela do 13º salário. Se a gente observar, conforme está lá no site do meuinss.gov, tem lá falando que o pagamento será em novembro e dezembro, tá certo? Isso é a programação normal do INSS, né? Ela paga no final do ano. Não é à toa que o benefício do 13º salário também é conhecido como abono natalino, né? Porque geralmente vocês estão recebendo esse salário extra no Natal, né? E em função da pandemia, o governo resolveu, por conta própria, antecipar, né, para o meio do ano, maio e junho do ano passado. O governo achou que deveria fazer isso para ajudar pessoas que estavam passando dificuldades. E esse ano não vai ser diferente. O governo já falou que vai pagar o 13º salário, vai adiantar. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro falou isso em público, em março. No final de março, ele falou que talvez desse tempo pagar ainda em março. Porém, começou aquela queda de braço do fechamento do orçamento, né? E aí, se estendeu, entrou em abril, chegou 15 de abril, fechou a folha de abril, que é dia 15, né? E aí, não deu tempo de pagar em abril esse mês. Senão, estaria sendo pago esse mês. Se a aprovação, a sanção do orçamento, tivesse sido feita antes do dia 15 de abril, Talvez, agora, a partir do dia 26 e até o início de maio, até o dia 8 de maio, Todos estariam recebendo a primeira parcela do 13º salário. Porém, houve aquele atraso, né? Na conclusão do orçamento. Mas, já foi assinado pelo presidente, foi sancionado. Não tem mais nada que impeça que o 13º salário seja pago agora em maio. Por que não em abril? Por que não dá mais tempo? A folha já fechou. A folha já fechou dia 15. E o orçamento só foi aprovado e sancionado no dia 22, tá certo? Então, por isso que não vai ser pago agora esse mês de abril. Eu venho falando isso aqui, tá certo? E podem se animar, pessoal, que vai ser paga a primeira parcela em maio. Começa a partir do dia 25 de maio, tá certo? Quando eu digo assim, em maio, aí tem gente que... Ah, mas eu recebi em maio e eu não vi aqui no meu contra-cheque que tem o 13º salário. Você está recebendo no início de maio? Não vai ver mesmo não, porque no início de maio estão recebendo o pagamento de abril ainda, tá certo? Agora, a partir do dia 25 de maio, escutem bem, a partir do dia 25 de maio, aí sim, aí começa o pagamento de maio. E aí, a partir do dia 15 de maio, você já pode consultar o contra-cheque e já vai estar lá a primeira parcela do 13º junto com o seu benefício. A primeira parcela do 13º junto com o seu benefício do mês, tá certo? Se fosse pago, como estão dizendo aí, de uma só vez, quem recebe 1.100 salário mínimo, iria receber 2.200 de uma só vez, né? Que é o 13º mais o salário do mês. Porém, não vai ser assim, vai ser 1.650, porque é 1.100 do salário do mês, mais a metade do 13º, que é a primeira parcela, 50%, é a metade do 13º, que é um salário também, né? Que é a metade de 1.100. Quanto é a metade de 1.100? 550, quando você soma o seu salário do mês, o benefício do mês, mais a metade do décimo, 550, vai dar 1.650, que vocês vão receber em maio, tá certo? Uns vão receber no comecinho de junho, tá certo? Uns recebem logo no dia 25 de maio, e vai seguindo a sequência de acordo com o número final do benefício, de modo que o último, que tem o final zero, ou então os que tem salário acima de 1.000 reais, acima do salário mínimo, vão receber no início de junho. E sempre é assim, pessoal, sempre é assim. Uns recebem no final do mês, e outros recebem no início do mês seguinte. Sempre foi assim, sempre vai ser, tá certo? Então, aguardem que esse décimo terceiro salário vai sair agora, a primeira parcela em maio, tá certo? Quando virar a folha, no dia 15 de maio, vocês vão dizer, realmente Pedro estava certo. Agora deu pra ver a metade do décimo terceiro. Então, e assim vai ser, pessoal, é 1.650 em maio, e no comecinho de junho, pra quem recebe, quem tem o final 5 até o zero, né? Quem tem o final 6 até zero, vai receber no comecinho de junho. E quando chegar no mês de junho, que a folha virar no dia 15 de junho, aí lá pro final de junho, talvez aí no dia 25 ou 26 de junho, aí começa a pagar o mês de junho, que é quando vai entrar a segunda parcela do décimo terceiro salário. E aqueles que tem o final do benefício de número 6 a 0, vão estar recebendo, estarão recebendo no início de julho, assim como também os que tem, os que ganham acima de um salário mínimo, tá certo? Então, essas informações de hoje, pessoal, se alegrem, porque vai sair esse décimo terceiro salário, tá certo? No próximo mês agora sai, no mês de maio, e não escute boatos aí de vários canais aí querendo inventar conversinha pra ganhar visualizações, mudar as coisas, confundir a cabeça de quem tá tanto esperando isso, né? Então, esqueçam assuntos que não são oficiais, tá certo? O que é oficial é o que já foi praticado, que é o pagamento em dois meses. Você recebe o benefício, mais a metade do décimo, e no outro mês recebe o benefício, mais a outra metade do décimo. Foi assim em 2020, e vai ser assim esse ano também, tá certo? Então, gente, então por hoje as informações são essas, qualquer novidade, qualquer alteração eu vou trazer aqui pra vocês, vocês vão ficar sempre informados aqui, informados com a verdade, com a informação que realmente vai ocorrer, tá bom? Então, valeu, então valeu, tudo de bom pra você, sua família, que estejamos todos sob o olhar de Deus, iluminando todos nós, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho